Se você quiser gostar, te reconheço, eu não te acerco Só me pode pra te perdoar Acabou, né? Mas já me lembro, que eu tenho um beijo pra crescer Não tinha errado, não tinha errado, não tinha errado Eu vi o seu olhar, que eu ia te perder E tá escrito, não quer nem o seu que sou Se você quiser gostar, te reconheço, eu não vou Eu te aceito, sou bem forte pra te perdoar Se você quiser gostar, te reconheço, eu não te acerco Só me lembro, que eu não acerco Por amor, eu volto pra você Eu volto pra você Por amor, por amor, eu não acerco Mas já me lembro, que eu tenho um beijo pra você Se você quiser gostar, te reconheço, eu não te aceito Só me pode pra te perdoar Se você quiser gostar, te reconheço, eu não te aceito Por amor, por amor, eu não acerco, por amor, eu não acerco, eu não é pessoal Se você quiser gostar, te reconheço, eu não te aceito Só me lembro, que eu não acerco, eu não acerco, eu não acerco Música